E aí minhas palestrinas e meus palestrinos, hoje mais uma vez eu venho trazer um convidado para falar qual o seu jogo inesquecível do Verdão, o convidado de hoje é um amigão e o meu é o Neto, fala aí Neto, qual o seu jogo inesquecível do Verdão? Fala palestrinos, um jogo inesquecível meu do Palmeiras, tem vários, mas um que eu me lembro que eu gosto muito, é a final da Copa do Brasil de 2015, pelo ano que foi a gente começou muito bem, perdeu o título para o Santos, daí no final do ano, era dezembro já, a gente conseguiu ter um Natal mais feliz, o prazo bater naquele pente, eu lembro até hoje, foi uma das emoções, dá até chorar, foi uma das emoções mais legais que eu fiz na minha vida, primeiro título do Allianz Parque e com certeza esse jogo aí marcou muito a minha história como torcedor do Palmeiras, valeu! da hora, realmente aquela final da Copa do Brasil de 2015 foi algo extraordinário, foi uma emoção indescritível mesmo, eu comemorei muito para sendo um herói totalmente improvável batendo pênalti, algo que a gente nunca imaginou e aquele ano mesmo, a gente dando a volta por cima do Santos por causa do Campeonato Paulista, a gente descontando, não na mesma moeda, a gente descontou mais pesado ainda com a Copa do Brasil, eles já estavam sendo considerados campeões, o Palmeiras era o vice, brincaram com nossos jogadores, mas no final a gente sabe o resultado, sempre que desacreditam do nosso verdão, a gente prova que de fato é campeão. É isso aí galera, mas antes de ir, eu tenho que deixar um recadinho, aquele recadinho que vocês já sabem, passe na Palmeiras Store Botucatu, a loja oficial do nosso verdão, aqui na nossa cidade, lá você encontra de tudo, mas é de tudo mesmo do nosso Palmeiras, desde camisas de jogo, como esse aqui, nosso terceiro uniforme, que está absurdamente lindo, já tem lá na Palmeiras Store Botucatu, tem moletons, tem bonés, tem uma infinidade de produtos licenciados do nosso verdão, você encontra de tudo lá, e o melhor, eles entregam para o Brasil inteiro, e fazem delivery para toda a cidade de Botucatu, o palestrino em Palmeiras Store Botucatu, até semana que vem, falou!